Eu sou do No Limite, tudo bem com vocês? Meu nome é Pauliana, eu tenho 20 anos e sou natural de Olenda, Pernambuco. Nasci e dei criada aqui. Há mais ou menos dois meses eu ainda morava com meus pais, mas atualmente moro numa casa com a minha namorada. A gente alugou há pouco tempo, tô gravando aqui no nosso quarto agora. Eu sou escorpiana, lésbica, então falar de mim é bem complicado, mas eu vou tentar. Competitiva, ou seja, eu tenho o pavio muito curto e eu sou bem descontrolada às vezes. Então eu tenho certeza que se eu presenciar algum momento de injustiça, tanto comigo como o meu próximo, eu vou falar, eu vou me posicionar. Eu não sei baixar a cabeça pra isso, infelizmente, embora eu tente. Então eu tenho certeza absoluta que na convivência, por causa disso, eu vou ter vários conflitos. Porém, eu tenho certeza que eu também vou sair desse programa com muitos laços, porque eu sou muito comunicativa. Minha mãe sempre diz, todo lugar que ela vai, ela faz amizade. Eu sou muito comunicativa, eu sou muito fácil de lidar. Eu sei puxar papo, iniciar conversa, dialogar. Então assim, eu não sou tímida. Eu amo pessoas autênticas, pessoas que não têm medo de ser quem é. Eu tenho certeza absoluta que eu vou fazer muitos laços nesse programa. E eu tô tão ansiosa pra viver tudo isso. Eu sou uma pessoa também que eu sou muito competitiva e eu gosto muito do desafio. Muito autêntica também. Desde muito pequena, eu sempre tive essa sede por liberdade. Eu sempre quis ser eu, sempre... Nunca me importei com o que iam falar de mim, com como as pessoas iam me ver, como a minha imagem ia passar. Então eu tenho certeza absoluta que exposição num reality show não é um problema pra mim. O contrário, eu sempre quis ser vista. Eu sempre soube que eu não nasci pra ser anônima. Tanto que, desde pequena, eu tenho um sonho muito grande de ser influencer e de ser atriz. Porque eu amo exposição, eu amo que me vejam, eu amo que me escutem, que me notem. E eu nasci pra isso, né? Eu sempre digo, se não for pra ser o que eu quero ser, eu não vou ser nada. Então, infelizmente, eu ainda não tenho uma profissão. Mas eu acredito que o programa me ajudará muito com isso. Afinal, se o No Limite é um programa de competitividade e visibilidade, é o meu lugar. Eu tenho certeza que é o meu lugar. Então eu tô muito ansiosa pra participar, pra entrar, pra viver tudo isso aí. Tudo que o programa me proporciona. E... Então... Desde muito pequena, eu sempre tive um sonho muito grande de participar dos realities da Globo. Esse ano eu tentei fazer a inscrição pro Brig Brother Brasil. Porém, encerrou antes de eu finalizar. Então eu tô tentando agora pro No Limite. Conto muito, muito, muito com a ajuda de vocês. Pra que vocês, por favor, olhem esse vídeo com carinho. Pra que vocês, por favor, me dêem a oportunidade de realizar o meu sonho. Eu tenho certeza que eu vou ser uma grande jogadora. Que eu vou agregar muito no jogo. Que eu não vou dar certo. Eu amo me desafiar. E eu amo tudo que testa a minha capacidade. Programa No Limite. Com certeza, eu vou me surpreender muito comigo mesma. Porque eu sei que eu tenho coragem. Mas eu sei que eu posso ir mais além do que eu imagino que eu posso fazer. E eu vou deixar aqui agora um compilado de alguns momentos meus. Pra vocês me conhecerem melhor. Pra vocês verem tudo que eu gosto de fazer. E tô esperando muito o contato, o e-mail, a ligação de vocês. Pra realizar o meu sonho. E é isto. Até. Tchau. 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 Tchau, tchau.